Aqui vocês já começam a entender como é diferente assentar porcelanato e sementício. Essa peça tem uma espessura ligeiramente mais fina do que essa. Aqui eu já vou ter que completar com mais argamassa do que essa aqui. Então você tem que ir colocando mais argamassa, variando as alturas aí. Então pessoal, como ele é um piso artesanal, a gente tem que ir igualando a altura dele com argamassa. Nesse canto aqui está quase legal e aqui está mais fundo. Então eu vou ter que colocar mais argamassa nesse centro aqui para ele ficar por igual. Agora ficou legal.